A CIDADE NO BRASIL 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 Esta é uma empresa familiar que foi fundada em 1919 por um padrinho do meu pai, que seria Manuel Joaquim Cadês, que na altura, além de fabricando ameixas, também fabricava azitões. Ou seja, os dois pratos típicos, chamemos-nos assim, na cidade de Alvas, eram fabricados aqui. Posteriormente, a volta de 1970 e 71, o meu pai adquiriu esta empresa aos seus panelos de guindadeias. No entanto, houve uma nuance muito grande. sofre-me rodinou com as ameixas e acabou com as azeitonas. Porquê? Porque as azeitonas deram-lhe tanto trabalho durante toda a sua vida que ele, pura e simplesmente, terminou. E nem me ensinou, porque eu não sei fazer azeitonas neste momento. O meu pai, em 1998, por problemas de saúde, tentou vender a empresa. Depois de várias conversas, antes de chegar à conclusão, gostava de continuar com o trabalho do meu pai. Esta empresa, além das ameixas, que é a sua principal produção, também fabricava pérsicos, fio de branco, fio de rinho, ameixa comprida. Da ameixa coberta, ainda continuamos a fazer uma shop para a altura de Natal, para pormos nas caixinhas que vão as várias frutas. Há pessoas que, ao invés de ter uma caixa só com ameixas, querem uma caixa com ameixas e as outras frutas todas. Hoje nós metemos a tal ameixa coberta, que é uma ameixa branquinha, que dá uma graça muito grande à caixa. É um processo cíclico, chamamos de ser. Nós começamos aqui no mês de junho. As ameixas, a fruta é colhida, vem para a fábrica, é cozida em água. Depois de cozida em água, é junta a uma calda, que é a água com açúcar. Depois dessa água, o açúcar vai a descansar um ou dois dias. Depois vai novamente ao lume, já com essa calda. Então, o açúcar vai se destacar. Doce ou três anos. O açúcar vai se destacar. Isso é o que acontece? Obrigado. 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 Depois vai novamente ao lume. Já com essa calva. Depois de ferver, tira-se as ameixas e deixa-se dar um ponto na calva. Vamos lá. 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 Ainda repetimos o mesmo processo, ou seja, para acabar as ameixas fazemos 3 vezes, ou seja, uma na água e duas na calda. Após o segundo ponto, está terminado, pode estar aí anos e anos e anos que não estraga. Portanto, o bolo de açúcar conserva a fruta dentro dos aguilhares. Então, na maior parte, o bolo de açúcar, a fruta, 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 a fruta. Obrigado. O céu, neste caso, está a tentar acelerar o ponto da calda, batendo a calda, para verificar se a calda está pronta, tem dois processos, ou a calda ferve e não sai do tacho, ou com uma tiradeira, mete dentro da calda, deixa escorrer um bocadinho e volta à tiradeira, quando correr pingo a pingo é porque a calda está pronta. Até 1969, 1970, isto quando o meu pai apanhou a empresa, a nossa produção era vendida 90% em ameixa seca, ou 100% praticamente, não havia ameixa em calda. Depois de umas conversações entre o meu pai e o diretor da pousada que estava cá na altura, a pousada de Elvas, testaram, tentaram, os espanhóis provaram, gostaram, neste momento era o ex-limbre da cidade de Elvas em doce, São Serica, em todos os mesmos. Ou seja, a partir deste momento, 90% da nossa produção é em calda e 10% é vendida por tempo. Amém. Houve uma evolução dando embalamento por causa dos preços. Nós aqui não tínhamos nada em cartão, só tínhamos as caixas de cartão, as caixas finas, que eram feitas à mão, com cromos lindíssimos e com bordados lindos. É feita por bordados manuais, papel de lustro sobre papel dourado. Isto tudo cortadinho, com uma tesourinha pequenina, muito bem afiada, tica 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 tica, e fica assim. Depois era feito remordo, a condizer com a respectiva caixa, era feita a caixa, era folada, e ficava pronto. Neste momento, acho que ainda há uma senhora que há aulas que faz só para desaná-la, mas não há mais ninguém a fazer. D. Antonieta. Mudam todos, 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 todos. Bom, conforme a caixa, esta caixa tem uma flor média, uma rosa, um amor, é diferente. Se vai para a caixa maior, já vão escolher, não sei o nome da flor, mas vai uma flor maiorzinha, uma espiga, uma... isto deve ser uma folhazita, depois metem-lhe um amor de biscovidos para tentar encher. Se vai para a caixa pequeninha, para a caixa mais pequena, então é que para mim é demais bonita, porque, além das cores, fica quase totalmente preenchida. Fica muito bonito. Não estão feitas as caixas, mas têm milhares de abordados preparados para fazer caixas. E tínhamos as caixas de todas, todas as caixas eram em madeira, desde a caixa de 1 kg até a caixa de 10 kg, era tudo de madeira. Neste momento, a única caixa de madeira que temos é 1 kg e 2 kg, e depois, além das caixas que temos de cartão, temos também os tarvos em cortiça, mas isso é um pequeno pormenor só porque é que é dada uma combinação típica de avantagem. reola lleveu. Aqui... Isto é o que nós chamamos de uma ciranda. Esta ciranda utiliza-se para escorrer as ameixas, ou seja, é deitado o alguidara nesta ciranda, a calda escorre para dentro de outra alguidara e a ameixa fica escorrida por cima. Posteriormente é lavada e fica como está aquela e que foi cheia agora as caixas. Estes potes serviam exclusivamente para armazenar calda. Ou seja, nós antes de termos o cericaio com as ameixas, a nossa produção era praticamente vendida com ameixa seca. Ora, se sobrava a calda ou sobrara a calda, nestas talhas eram armazenadas e iam servindo de um para o outro. Agora estão... De chegar a calda. 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 A calda.